Olá galera, vídeo novo pra vocês, dessa vez vou falar de 4 perfumes que eu considero doce na minha coleção Pra começar gente, olha só o lindo suíte da Jafra, isso mesmo Se você não conhece essa deliciosa fragância, conheça e arrase porque é um perfume que eu gosto bastante, tá gente? Outro perfume é o Farway tradicional da Avon, gente, eu considero ele um pouco doce, tá? Muito gostosinho O Farway Infinity é o meu preferido, tá? Amo esse Farway Infinity Esse aqui eu já usei lá muito tempo, aí eu resolvi comprar ele pra mim sentir, né? Pra meter ele na coleção Mas eu gosto dele também, mas não é tão preferido assim, porque eu gostava da versão antiga mais forte, mais concentrado Aquele cheiro mais explosivo Ele tá um pouco reformulado, muito atalcado, então por isso que eu não gosto muito dele assim Entre uma nota de 10, de 1 a 10, eu dou nota 7 pra ele, tá? Meu gosto dele não tá assim tão bom não, por ele não Nota 7 Esse aqui, de 1 a 10, nota 10, porque é o meu amor da Avon, gosto muito dele Uma nota pra esse aqui, gente Uma nota do Sweet, de 1 a 10 Pelo tom de doce, tom de gosto, que eu gosto muito dele assim Eu dou uma nota 7, nota 7, tá? Uma nota 7 pra essa gostosura aqui E esse aqui, gente, é o Lucky, eu considero ele um pouco doce, tá? Um pouco adocicado E de 1 a 10, eu dou nota 10 Ele é um perfume muito sofisticado, luxuoso E ele é um doce que não agride muito, que não é tão agressivo assim É um docinho chique, um doce poderoso, um doce sofisticado e é muito gostoso Cada um aqui tem seu tom, assim, seu jeito gostoso de ser Se você tem algum desses, comenta Se você considera ele um pouco doce ou doce demais Comenta aqui nos comentários